Ae, bem-vindos a mais um Gamer News especial, eu sou Marcelo Gamer e vamos falar dos lançamentos em games dessa semana aí, façam suas escolhas aí pra essa semana, eu já tenho duas aqui certas, vamos começar aí, é uma semana especial pra quem tem PC, não tem console e gosta de Metal Gear porque vai ser lançado Metal Gear Ground Zeroes, mas vamos na ordem aí da data, no dia 16 de dezembro, loadout pra Playstation 4, que é esse jogo meio que um concorrente do Team Fortness, que você customiza as armas, tem as paradas divertidas, umas danças loucas, é um jogo de tiro aí, de FPS, FPS não, é de terceira pessoa, mas muito divertido, loadout pra Playstation 4 chegando aí, tá? Ainda no dia 16, o Guilty Gear X-Sign, para Playstation 4 e Playstation 3 exclusivamente, ok? Bastante lançamento aí, né? Pra Playstation. É, é um jogo de luta feito na, agora na, um, 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 um Rio Engine, isso, é na Rio Engine, e tem essa pegada anime, bem interessante, então, pra quem gosta aí desse gênero de jogo, é um lançamento aí dessa semana. Agora, um lançamento que muito me interessa, uma compra certa, porque eu já comprei até na beta, é o Elite Dangerous. O Elite está sendo relançado, eu jogo Elite desde o ZX Spectrum na década de 80, vocês têm ideia disso? Um dos melhores jogos simuladores de nave, enquanto a galera aí tá esperando as promessas do Star Citizen. O Elite Dangerous entrega, essa é a verdade, pronto, falei, falei, entendeu? Galera, enquanto vocês estão esperando o Star Citizen aí, o Elite tá sendo lançado amanhã, hoje, quer dizer, dia 16, tá? E jogasse o simulador de nave, muito bom, muito animal, entendeu? Uma compra certa, inclusive, já comprada por mim. O próximo aí, o, ainda hoje, dia 16, uma DLC Home 2, Total War, um campaign pack do Rats of the Sparta, baseado aí nos espartanos, em Esparta. Uma DLC para o Home Total War 2. Ok, agora vamos aí para o dia 17, agora sim, amanhã, temos o Kalimba para Xbox 360 e Xbox One exclusivamente. Realmente, o Playstation tá saindo jogos melhores do que a Microsoft, Xbox One e Xbox 360. Você pode ver pelos lançamentos que eu venho anunciando aí no canal. Quem tá acompanhando, tá vendo isso. Infelizmente, realmente, ou felizmente, né, pra alegria, eu tenho, ainda não tenho todos os consoles que eu vou comprar meu Nintendo Wii U, por causa do Zelda e do Star Fox agora em 2015. Mas o Kalimba é esse jogo aí, multijogador, de puzzles, plataforma, que pra passar de fase sem que tenha uma coisa cooperativa, nessa pegada indie aí, ok? Amanhã, o Home é exclusivamente para PC e o Elite Dangerous, eu esqueci de falar, desculpem, o Elite Dangerous é para PC e Mac. Elite Dangerous para PC e Mac, Total War Home, Rats of the Sparta PC e Kalimba, Xbox 360 e Xbox One. E o último jogo aí, uma compra certa pra mim, que eu vou querer jogar no PC, é o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Finalmente chegando no PC. Finalmente aí, pra PC, pra quem não jogou nos consoles, eu vou jogar... Eu não joguei no console, eu quero jogar nos gráficos de última geração aí no PC. Então, com certeza, é uma compra certa pra mim essa semana. E esses foram os lançamentos da semana, o que vocês acharam aí dessa semana em lançamento de game. Coloque aí nos comentários do vídeo o que vocês querem comprar, sua lista de desejos aí, o que vocês acharam nos lançamentos. Muito grato por terem assistido esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Beijo a todos e que a força esteja com vocês, até o próximo Gamer News, valeu! Se inscreva no canal, todos os dias, vários vídeos novos. Dê um like favorito pra ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook pra ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo a um da todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo, valeu!